Fim de jogo, quer dizer, o jogo vai chegando no tempo final A torcida agora faz o que tinha que fazer mesmo, né? O Aya levou o terceiro gol de pau E pelo menos o pessoal dos Piratas do Canarinho aqui Botam pra fora essa tristeza e ao mesmo tempo esse amor aí O time da cidade tá de volta Eu lembro do Rio Branco lá em Itacoalitina Que também fez um campeonatão fantástico ali Que acabou perdendo a vaga E aí no ano seguinte, em Jaú, né? Conseguiu o seu acesso Apoio o time da sociedade Apoio o time da vida é o sol O mundo é alegria O coração É minha vida É minha vida